Todo o trabalho nosso tem sido nessa direção, e é uma coisa muito séria, porque enquanto você é jovem, você está tão egocentrado que você não consegue olhar para as gerações que estão em volta de você. Mas conforme você vai tendo filhos, netos, bisnetos, e vendo a própria limitação na pele, eu tentei tudo isso aqui, isso aqui que me prometi, me disseram que me daria tal felicidade, não deu a tal felicidade, não deu esse gozo do viver, você começa a olhar e fala assim, não, eu estou vendo essas gerações que eu ajudei a trazer a essa vida, eu estou vendo eles indo pelo mesmo caminho, que vai produzir o mesmo tipo de resultado, não vai dar um resultado diferente. Então você começa a olhar com mais seriedade, porque já não é só você que está sofrendo, você vê que você está sofrendo, que você está limitado, e que as gerações que estão chegando aqui do teu lado, eles estão na mesma falta de sentido, eles estão tão perdidos quanto a gente, entendeu? Então você começa a olhar isso com muita seriedade e não dá mais para você ficar com uma discussão que não seja séria, que não aponte para algo sério, porque a situação é séria. Nós estamos aí, 2023, continuamos aí com uma guerra que está ameaçando um conflito mundial novamente, quer dizer, o homem continua não lúcido e movimentado pelo medo e os interesses egocêntricos de segurança e preenchimento, continua a mesma história, continua uma cultura altamente exploratória, altamente limitante, que castra a liberdade do ser humano, que castra inclusive a capacidade de percebimento e de um pensar assertivo. Onde vai dar isso? Pois é, isso que eu estava falando, Vanessa, a gente não sabe onde vai dar. Eu penso assim, não vai dar nada diferente do que já apresentou até agora, se a estrutura, se a consciência humana continuar fundamentada no medo, ela vai continuar classista, separatista e exploratória, vai estar sempre buscando explorar por interesse pessoal ao invés do alcance do bem-estar comum, da liberdade comum, da livre e plena expressão comum. Vai continuar o mesmo tipo de insanidade, as mesmas divisões, as mesmas separações, os mesmos preconceitos, ainda que eles venham com uma roupagem diferente, vai continuar aquele sentimento de supremacia, que nós somos melhores, nós somos melhores, eu penso melhor, eu vejo melhor, eu vejo melhor, eu tenho mais capacidade, quer dizer, vai continuar o mesmo movimento. E é óbvio que pode chegar num ponto de ter uma exterminação aí, dessa cultura do homem, que assim, o ser humano, ele sempre veio procurando desenvolver armamentos mais alertais, por causa do medo. Mas nunca chegou num ponto de ter um poder de letalidade global, então a gente corre o risco mesmo de uma hora de insanidade de alguns homens que controlam o poder, da gente ter aí um colapso da espécie. Quando o homem sai de perto, a natureza em pouco tempo se refaz, ela retoma seu ritmo, certo? Essa espécie nossa, ela é um vírus porque ela não tem lucidez. E eu vejo que essa falta de lucidez, ela é produzida pelo medo, é o medo. E o medo é uma coisa tão forte que você é condicionado, desde pequeno, a não olhar pro medo e também não falar que você tem medo, porque vem o medo, olha, se você disser que tem medo, o outro vai explorar. Aí, de fato, o outro explora. De fato, o outro explora. Tanto que explora que o homem continua investindo numa cultura de medo. A gente tá sempre com medo, você pode ver. Então, se você libertar dessa cultura aí, o resultado vai ser sempre no mesmo modelo. E eu vejo que cada vez ampliando mais, né? A capacidade de castração é cada vez maior, né? O perigo é cada vez maior. E se continuar uma estrutura não lúcida. Ela tá sendo lúcida pra desenvolver as coisas tecnologicamente. Mas não em pensar em como mudar a qualidade da consciência humana. Ela ser uma consciência realmente inclusiva, integrativa, amorosa, impessoalmente. Sabe? Não é assim, ah, eu vou amar aqueles que estão ali do lado do meu umbigo. Não. Não é isso. Eu vou amar aqueles que me amam. Aqueles que... Então, isso não é amor, né? Isso não é amor. Mas é assim que tem funcionado. E isso é produto do medo. É o auto-interesse. Não tem amor nenhum lá. É só o interesse no preenchimento e na segurança pessoal. Só isso. Não tem lucidez nisso. Não tem. Sabe por quê? Não tem nada. Porque assim, se eu faço isso, eu tô sempre em conflito com o outro. Aí nem eu e nem o outro tamo em paz. Então, não tem lucidez nisso. Então, eu vejo assim. Não creio que a gente vai alcançar isso achando isso. Precisaria ter um derrame, um despertar. Essa é a palavra achar. E aí você falou... Eu não quero achar um esforço. Achar é uma coisa de esforço. E o homem vem tentando isso. Alguns, né? Alguns homens conseguem ter um pouquinho de lucidez, perceber esse mecanismo não funciona. Eles vêm, ao longo dos séculos, tentando achar isso. É. Pelo esforço. Não tá achando nada. Cara, tem que ter um despertar disso. Pelo menos, eu tentei isso e não consegui. É. Pelo esforço, eu não consegui. Mesmo essas percepções que a gente vem trocando, elas ocorrem, assim, às vezes, do nada. Sabe? Quando você não tá pensando em nada disso, assim, tá caminhando, pum. Nossa, eu não tinha percebido isso daqui, né? Olha só. Acho que seria interessante falar um pouco sobre isso. Então, surgem muitas vezes quando você não tá nem pensando naquilo. Na hora que você tá naquele conflito ali, é que você não consegue achar uma resposta. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai. Tchau, tchau. Obrigado.